Quarta sacha que era o time corintino pela direita, lançamento foi feito à frente, Gustavo vai subir de cabeça Já ganhou o lance pra Marloni pela ponta direita, o Gustavo já parte pra grande área Marloni dominou, cutucou, balançou, puxou, cruzou, na boca, no gol, toque de cabeça, Rodriguinho GOOOOOOOL Salve o Corinthians, Rodriguinho Salve o Corinthians Rodriguinho pro Timão, numa jogada que começou no meio de campo O Gustavo disputa, a bola ganha de cabeça, abre pra Marloni pela ponta direita Ele parte em alta velocidade, os marcadores vão em cima do Gustavo, que já estava na grande área Aí ele toca pra Rodriguinho, na marca, no pênalti, de frente pra picanária, cabecear no canto esquerdo No canto esquerdo, agora na bochecha, na bochecha, na bochecha, na bochecha Na arna de mar e no fundo do gol Rodriguinho pra explosão da fiel torcida corintiana Corinthians, 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 um esporte zero Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Rodriguinho, que você proporciona a fiel torcida corintiana Corinthians abre o placar da arena do Corinthians Que coisa, primeira participação do Gustavo do lance, ganhou com vontade e proporcionou o contra-golpe pro Corinthians Oh, faça em caninho Olha, e pode colocar aí pelo menos 40% no gol desse novo atacante Pela disputa de bola, por ter aberto o buraco na zaga do esporte e dado a possibilidade também Na assistência dele pro Marloni, que inteligentemente no cruzamento Viu o Rodriguinho na penetração livre na marca do pênalti, por quê? Porque o Gustavo estava com os dois zagueiros do esporte em cima dele O Rodriguinho não tinha nada a ver com isso Cutucou pro canto esquerdo do Magrão vazio E marcou o segundo gol dele com a camisa do Corinthians do Brasileirão E o sexto dele na temporada Corinthians com o Camacho, abriu pra Rodriguinho Finta na marcação no primeiro tempo Finta no segundo, abriu na ponta direita, boa jogada Desce o Corinthians com o Camacho, prendeu na ponta direita Campo de ataque, abriu jornada É pra Marloni, Marloni pro cruzamento, levantou no bolo do gol Para a batida, pro gol É o Príncipe Gol Do Corinthians, Léo Príncipe pro Timão Salve o gol Léo Príncipe Léo Príncipe Léo Príncipe pro Corinthians Na jogada pela direita, o Marloni cruzou legal Na entrada da pequena área, ele chocou Tocando na bola, enfiando no fundo da média Lá da na bucha Essa na bucha, essa direita da rede Morre no fundo do gol Léo Príncipe Gol, emoção maior do futebol E essa é a emoção, Léo Príncipe Que você proporciona a fiel torcida corinthiana Agora Corinthians Corinthians 2, esporte 0 2 pro Corinthians, 0 pro esporte Corinthians acorda no segundo tempo Alteração tática, funciona Oh, face em cana e Léo Príncipe Fazendo o gol dele com a camisa do Timão Primeiro gol dele com a camisa do Corinthians Eu vou te dizer uma coisa também A zaga do esporte é uma mãe Porque o Léo Príncipe não fez o mínimo esforço Pra fazer o gol Ele simplesmente recebeu o cruzamento Foi errado no Marloni Era fácil pro corte do Rodney Wallace Não achou nada O Durval também ficou observando a bola Porque ele ficou vendido Ele achou que o Rodney fosse fazer o corte E aí o Léo Príncipe se viu na cara do gol Falou, não, pelo amor de Deus Essa daí eu vou empurrar aqui Pra eu aparecer aqui Eu também tenho que fazer o meu E colocou pro fundo do gol Ainda num fácil chute Que o Magrão poderia ter defendido 2 a 0 E o Corinthians praticamente matando O jogo por aqui na arena Escanteio, o Corinthians Escanteio pro Timão Partiu pra bola, o Luca levantou Na boca do gol Toque de cabeça Começa Gool Do Corinthians Levantamento na cobrança Descanteio Perfeita, perfeita, perfeita Perfeita do Luca A saca do esporte não subiu Aí subiu Wilson 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 de cabeça a cabeça E a bola deu no travessão Deu no travessão E deu de novo na bochecha Deu de novo na bochecha Esquerda Do gol do Magrão E morreu no fundo da rede Wilson, Wilson Gol do emoção maior do futebol E a emoção, Wilson Que você proporciona A fiel torcida corintiana Agora Corinthians 3 Esporte 0 O Corinthians Massacre Esporte na área da Corinthians E aí eu questiono Oh, Fasincani Uma mudança Pra mudar tanto assim o jogo Fasincani A saída do Cristian Pra entrada do Gustavo Pois é O Corinthians com outra atitude Com outro tipo de posicionamento Dentro de campo E agora o Wilson Wilson que no lance anterior Subiu muito Perder equilíbrio no cabeceio Fez o correto Atacou a bola com propriedade No primeiro pau Em cima dos zagueiros do esporte Que só ficaram assistindo A torre corintiana subir E aí é lógico Que com todo esse posicionamento Correto O mais natural é que a bola Morresse no fundo do gol Primeiro gol do Wilson Com a camisa do Corinthians 3 a 0 Jogo liquidado E aí é lógico que só ficaram assistindo São de Por favor Que só ficaram assistindo E aí é lógico que aí